Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal rapidinho, tá? Deixa o seu like pra dar aquela força e quem não é inscrito, conheça meu trabalho gostando, se inscreva. Nesse vídeo, pessoal, só vou explicar pra vocês que estão em busca da platina, assim como eu, que há coisas que, meu, deixam passar se você não procurar, né? Uma é missões secundárias, você tem que fazer, várias delas vão te dar troféus, tá? E um troféu em específico é visitando o túmulo do Tio Ben, tá? Onde fica isso? Nesse lugarzinho aqui, pessoal, olha só no mapa. Tá vendo aqui? Lá no finzinho do mapa, ó, onde tem essas arvorezinhas, pá, corre pra lá. Chegando lá, onde está o túmulo dele? Galera, é o único túmulo diferente dos demais, tá? E ele vai estar nessa direção que eu tô mostrando pra vocês, ó. Vocês estando de frente pro túmulo, você vai encontrar a igrejinha ali à sua direita. Olha o túmulo ali, ó. Pronto. Chegou no túmulo, interagiu com ele? Já era. Você ganhou o troféu de nome com grandes poderes, tá? Beleza, conseguiu esse troféu? Bora atrás dos outros. Valeu, abraço!